Grupo Resgate Memória Magé Apresenta O Guarami Resumo da obra de José de Alencar A origem do nome Serra dos Órgãos, se deve a impressão que os primeiros portugueses tiveram sobre a serra, a partir da Baía de Guanabara, associando a formação aos tubos do instrumento musical, órgão, o qual órgão. A maioria das catedrais europeias A região da Baía de Guanabara e das vertentes da Serra dos Órgãos, era habitada por índios tamoios e timbiras, até meados do século XVI, enquanto a tarde alta da serra, era ocupada por índios guaranis. Também tinha o quilombo, que abrigava os escravos fugidos das fazendas de cana-de-açúcar de Magé. O romance O Guarami O romance O Guarami, obra de José de Alencar, publicado em 1857, foi inspirado em Santo Antônio do Paquequer, hoje em Teresópolis, que pertencia a Magé até 1891. O romance tem sua ação desenvolvida na primeira metade do século XVII, iniciando-se no ano de 1604. Na primeira parte do livro, o narrador nos apresenta Dom Antônio Maris, pai da heroína Cecília, apelidada de Ceci, sendo este um fidalgo português que teria participado na fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1567. Dom Antônio havia decidido permanecer no Brasil, após derrotas portuguesas sofridas no Marrocos. Assim, ele fixa-se no Rio de Janeiro em terras que foram oferecidas por Mendi e Sá como retribuição a serviços prestados à coroa. A casa de Dom Antônio é construída tendo-se como modelo os castelos medievais europeus e ele passa a viver lá com sua família, criados e outros companheiros. A propriedade fica localizada na Serra dos Órgãos, às margens do Rio Paquequer, um afluente do Rio Paraíba, e esse é o local em que se dará a ação do romance. A propriedade de Dom Antônio Maris, é organizada de acordo com os modelos coloniais portugueses e segue um código cavaleiresco de vassalagem medieval, sendo que os criados juram lealdade eterna a seu senhor. Assim, o clima na propriedade é de um espírito patriótico e leal a Portugal. Lá habitavam, além da família, cavaleiros, aventureiros, fidalgos e até mercenários em busca de ouro e prata. Esses eram liderados pelo ex-frei, Ângelo de Luca, que agora atendia pelo nome de Loredano. Este era um homem desalmado que abusava da cordialidade de Dom Antônio e planejava destruir a família desse, e raptar sua filha a Cecília. Porém, ela estava sempre muito bem guardada pelo índio Peri, o herói da história. Ele havia salvado Cecília de uma avalanche de pedras e conquistou a amizade e gratidão tanto da moça, quanto de seu pai. Em certo momento, o filho de Dom Antônio mata uma índia da tribo Aimoré por acidente durante uma caçada, o que deixa a tribo enfurecida e com sede de vingança. Então, dois índios Aimorés vigiam-se a si, enquanto a moça se banhava, e se preparam para matá-la, quando são mortos pelas flechadas certeiras de Peri. Uma índia Aimoré, que viu todo o ocorrido, relata os fatos para sua tribo, e isso acaba desencadeando uma guerra entre a família de Dom Antônio e os Aimorés. Em paralelo a essa luta, Loredano continua em seu plano de destruir a família do Fidalgo português e raptar-se a si. Porém, seus planos são sempre frustrados por Peri, que está sempre vigiando a moça. Além disso, tem-se a personagem de Álvaro, um jovem nobre apaixonado por Ceci, mas que não tem seu amor retribuído por ela. Mais tarde, porém, Álvaro irá se envolver com Isabel, filha bastarda de Dom Antônio e apresentada oficialmente como sendo prima de Ceci. A guerra com os Aimoré vai ficando cada vez mais tensa, e Peri resolve entregar-se a um ato heróico de sacrifício. Sabendo que a tríboa Amoré se alimenta de carne humana, Peri toma um veneno e vai lutar na própria aldeia Aimoré. Assim, após Peri morrer em combate, os índios iriam devorar sua carne envenenada e acabaria morrendo. Esta seria a única solução para a guerra, mas Álvaro o salva. Diante o desespero de Ceci ao saber de tudo, Peri resolve tomar um antídoto e sobrevive. Álvaro acaba falecendo em combate. E Isabel se suicida. Algum tempo depois, Loredano trama a morte de Dom Antônio, mas é preso e condenado a morrer na fogueira por traição. O cerco do Zaymoré, chega a um nível muito perigoso para a família do Fidalgo, e Dom Antônio pede a Peri para que ele se converta ao cristianismo e fuja com o Ceci. Assim, os dois jovens fogem em uma canoa pelo rio Paquequer, e ouvem ao fundo, o castelo de Dom Antônio pegando fogo, pois quando os índios invadiram a residência do nobre, ele explodiu o barris de pólvora. Matando-o a todos. Após um tempo Ceci, que estava entorpecida com um vinho dado por seu pai, acorda, e Peri relata a ela todo o ocorrido. Ela fica atormentada, e resolve viver com Peri no meio da mata. A forte tempestade que estava caindo faz a água dos rios subirem perigosamente. Então, Peri arranca uma palmeira do chão e improvisa uma canoa. O romance termina com a imagem dos dois sumindo no horizonte. O autor do romance O Guarani, José Martiniano de Alencar, nasceu em Messejana, Ceará em 1º de maio de 1829, e faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1877, aos 48 anos. Foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido o fundador do romance de temática nacional, e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Em 1854, Alencar tinha acabado o curso na Faculdade de Direito em São Paulo, e foi morar no Rio de Janeiro para trabalhar com advogado. Recebeu um convite de um amigo, para trabalhar num jornal como cronista do Correio Mercantil. Depois muda para o outro jornal e começa também a escrever folhetim. Pensando em atrair mais leitores, Alencar resolveu então escrever romances que seriam publicados no rodapé do jornal e oferecidos como brinde aos seus leitores. Seu grande sucesso foi lançar, entre janeiro e abril de 1857, em folhetins, o romance o Guarani. No Almanacla Inerte de 1881, encontramos referências valorosas que dizem bem da grandeza de Magé no Passo e dos vultos ilustres que nos visitaram. Ressaltando o grande romancista José de Alencar, que em 1854, visitou Magé e foi para Santo Antônio do Paquequê, fonte de inspiração para escrever o romance o Guarani. O que motivou o romancista José de Alencar a vir na nossa região? Nessa época, o caminho para as Minas Gerais passava pela vila de Magé, trazendo grande desenvolvimento. O trajeto que ligava o porto da Prainha no Rio de Janeiro ao porto da Estrela por barcas, foi modificado em 1854, por causa da inauguração da primeira ferrovia do Brasil, feito pelo hino evangelista de Souza ao Barão de Mauá. As barcas chegavam ao porto de Mauá em Guia de Ipacubaipa, pertencente à Vila da Estrela. Depois os passageiros seguiam de trem ao bairro Fragoso em Vila Inhomirim, também pertencente à Vila da Estrela, num trecho de 14,5 quilômetros. Essas duas freguesias que pertenciam à Vila de Magé em 1789, passaram a integrar a Vila da Estrela em 1846, junto com o Pilar de Iguaçu. Por causa da extinção da Vila da Estrela, essas duas freguesias, voltaram a pertencer novamente à Magé em 1892. O grande feito tecnológico inaugurado em 1854, trouxe a visita de vários vultos ilustres, inclusive o romancista José de Alencar a Magé, que em seguida foi para Santo Antônio do Paquequer, onde se inspirou no romance O Guarani. Com a criação da Vila de Magé, em 9 de junho de 1789, a região do rio Paquequer, acima da Serra dos Órgãos, foi desmembrada da freguesia da Nossa Senhora da Piedade, de Inhomirim em 1755, e anexada à freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim. Em 1855, Santo Antônio do Paquequer, foi levada à freguesia, permanecendo a Magé, até 1891, quando houve a emancipação e a criação do município de Teresópolis. O Guarani é uma ópera em italiano feita pelo compositor brasileiro Antonio Carlos Gomes, baseada no romance de José de Alencar. Esse romance, foi inspirado nas Terras de Magé em 1854. Carlos Gomes já gozava de merecido renome na cidade de Milão, grande centro artístico, mas continuava saudoso da pátria e procurava um argumento que o projetasse definitivamente. Certa tarde, em 1867, passeando pela Praça do Duomo, ouviu um garoto apregoando, e o Guarani. E o Guarani. História interessante desse é o Vagida ao Brasile. Tratava-se de uma péssima tradução do romance de José de Alencar. Mas aquilo interessou de súbito o maestro Carlos Gomes, que comprou o folheto e procurou o Logos Calvini, que também se impressionou pela originalidade da história. Antônio Calvini, nascido em Milão, foi o autor do libreto da ópera E o Guarani, do compositor brasileiro Carlos Gomes em 1870. Libreto, texto a partir do qual são compostos óperas, oratórios ou cantatas. E assim surgiu o Guarani, que apesar de não ser a sua maior nem a melhor obra, foi aquela que o imortalizou. A noite de estreia da nova ópera, foi 19 de março de 1870, no Teatro Scala de Milão, na Itália, com grandioso sucesso. A ópera E o Guarani, tem como maior destaque a sua abertura. Esta, é até hoje muito interpretada, além de muito conhecida por ser o tema do programa de rádio, a voz do Brasil. Depois, o espetáculo foi apresentado no Teatro Lírico Fluminense, do Rio de Janeiro, em homenagem ao Imperador Dom Pedro II. Carlos Gomes nasceu em Campinas e lá, como se sabe, existe o Guarani Futebol Clube em homenagem ao filho ilustre da terra. O que poucos sabem, é que quando da inauguração do estádio Brinco de Ouro da Princesa, os dirigentes do clube, vieram a Teresópolis buscar água do rio Paquequer para batizar o seu estádio. O Guarani Futebol Clube de Santo Aleixo, Magé, fundado em 5 de setembro de 1913, é escrito com Y, em vez de I, em homenagem à ópera E o Guarani. Um dos fundadores do Guarani, o Sr. Franklin Borges de Carvalho, deveria gostar o ímpio da ópera E o Guarani de Carlos Gomes, e ter influenciado o batismo do nome do clube Guarani Futebol Clube de Santo Aleixo, com Y. O Maestro da Banda de Música do Exército, Franklin Carvalho Jr., é filho do fundador do Guarani Futebol Clube, Franklin Borges Carvalho de Santo Aleixo, Magé. Em 1944, Mercedes e seus elevados méritos, foi escolhido mestre da Banda de Música da Força Expedicionária Brasileira, na Itália, o mesmo país onde estreou a ópera Will Guarani em 1870. Em 1953, foi fundado o Bloco, Tribo Guarani, em homenagem ao Clube Guarani de Santo Aleixo e à ópera E o Guarani de Carlos Gomes. Cheguei à conclusão, que tanto o romance, o Guarani de José de Alencar com I, e a ópera E o Guarani com Ipsom, de Carlos Gomes, retratam uma história inspirada na vila de Magé, cujo significado é, terra do pajé. Música Música